O que é um atleta engavetado? Já sabe, né? Já chega com os dois pés Dando aquele like, se inscrevendo no canal E vamos crescer sempre juntos Hoje nós vamos falar aí Sobre os atletas engavetados Os atletas que estão na geladeira Essa semana aí Teve polêmica com relação a isso Muitos maromas vieram nas redes sociais Questionando, até os parceiros de treino Perguntando a minha humilde opinião Sobre os contratos aí Que engavetam os atletas Pra quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando Algumas marcas de suplemento Nos seus contratos, né? Ao contratar um atleta, ao contratar um vlogger Ao contratar, enfim, ali Um digital influencer, como dizem Coloca algumas cláusulas Em que essa pessoa não pode gravar Com fulano, beltrano ou ciclano Ou mesmo ir em alguns CTs Ou ir em algumas casas Justamente Porque são de marcas Concorrentes Estaria aí criando conteúdo Para o concorrente Sendo patrocinado Pela Aquela Marca Aquela primeira marca Vamos dizer assim Sendo assim Algumas pessoas Ficaram infelizes Porque Vão deixar de Treinar ali com um amigo Que é de uma outra marca Um parceiro De longa data E tudo mais E Foi questionado Os maromas estão questionando O que Que eu entendo Sobre isso Não só a parte jurídica Com relação a parte maromba Vamos dizer assim A parte jurídica Eu deixo de lado Marombada Porque aqui no canal Eu só falo da parte maromba Que é Alô marombada Não é um advogado Tá? Beleza? Só deixar claro isso Porque a marombada Me questiona muito Nesse sentido Minha humilde opinião Sobre essa situação Se eu concordo Ou não Com esses contratos Eu já fiz Aqui Uma série de vídeos Dando dicas Para os atletas Ou para os youtubers Para os vloggers Como conseguir patrocínio É Porque queira ou não O meu canal Ele é um pouco diferente Eu não mostro shape Eu não falo de treino Não falo de dieta Falo dos danones Dou a minha experiência E com isso Tenho patrocínio E Conseguimos passar a marca De 100 mil inscritos No youtube Que não é Para qualquer um não É bem complicado Bem difícil Vocês sabem isso E vê que alguns canais Estão tentando E não conseguem manter o vídeo E sendo assim A marombada Perguntou Alô marombada Qual a sua humilde opinião Sobre esses contratos Você concorda Discorda O que você tem a dizer sobre isso Marombada Seguinte Papo reto Eu concordo em parte Primeira coisa Eu já falei para vocês Quando O maromba É um atleta Ele não Precisa Ele não pode Na verdade Ficar dependendo De canais De patrocinador Por que eu quero dizer isso A empresa Ela possui um canal Vamos dizer Com mais de um milhão De inscritos Show Top Contrata um atleta O atleta não tem canal No youtube Tem ali uma rede social Geralmente o instagram Bombado Twitter No mundo maromba É um lixo Ninguém usa twitter Mas enfim Está aí O tiktok está chegando agora Mas vamos dizer Vamos nos ater A youtube e o instagram Que são as redes mais utilizadas Está ali Bacana A empresa pega Deixa o cara na geladeira Falando o seguinte Olha Ou o cara Ou a menina Enfim Deixa na geladeira Falando assim Olha Nos próximos 3 meses Nós não vamos gravar Você não vai gravar No nosso canal Beleza Não vou gravar No seu canal Mas eu vou gravar No meu Eu vou fazer O meu conteúdo Ah não Mas você não pode Ir na casa de fulano Não pode falar Com o Beltrana E tal Sem problemas Eu tenho O meu canal Eu faço O meu conteúdo Mas isso não acontece Na prática A maioria dos marombos Ficam muito dependentes Dos canais Das empresas Das casas Que sejam Ou seja A partir do momento Que sai da casa Ou sai daquele projeto Ou sai daquela empresa Cai no esquecimento Porque vídeo aqui no Youtube É o seguinte Esse vídeo que você está vendo Hoje Beleza Está bombado O pessoal está assistindo Amanhã Já cai para metade A visualização Depois da manhã Menos ainda Daqui um ano Esse vídeo Se tiver uma pessoa Que assiste esse vídeo No mês É muito E é assim que funciona O engajamento Então você tem que estar Sempre ali na ativa Então Eu concordo sim Que o atleta Não seja dependente Da empresa Tenha o seu próprio canal Tenha a sua mídia Faça o seu conteúdo Tá O que eu não concordo É justamente Essa questão da limitação Ah você não pode Gravar com o Beltrano Não você não pode Falar com o Beltrano Não pode tirar foto Com o ciclano Beleza Não posso criar conteúdo Show de bola Parceiro Amigo Dono de CT Ou então fulano Que é patrocinado Pela marca concorrente Vamos treinar Vamos treinar Mas sem câmera Sem celular Vamos treinar Ali na raça Como a gente sempre treinou Independente De rede social Mas aí a marombada Não quer Ah não Tem a chance De treinar com fulano Que é Mister Olympia Meu amigo Eu não vou gravar Não Não vai parceiro Você vai Lá curtir um momento Você vai Pegar as técnicas Vai aprender com o cara Sem câmera Aí é tranquilo Só que a marombada Não quer Marombada quer gravar Quer criar conteúdo Entendeu E aí fica complicado Uma coisa que eu conversei Inclusive com os meus parceiros Vocês sabem Eu sou Eu tenho um patrocínio Eu tenho uma parceria Com a fábrica de suplementos A UL Fargo A UL Nutrition Eu tive a oportunidade De estar com eles Agora no mês de novembro De 2020 Eu fui para Florianópolis A gente trocou uma ideia Conversou Foi justamente Algo muito semelhante Eles sempre me deram Carta branca Para falar Eles me dão aliás Carta branca Para falar dos suplementos E total liberdade Para criar os meus conteúdos Claro que a gente troca uma ideia Eles dão uma ideia De um assunto Outro e tal A gente vai trocando ideia E vai criando conteúdo Mas jamais Nunca Nenhum deles Chegar para mim E falar assim Você não pode fazer isso Você não pode falar aquilo Você não pode Gravar com fulano E meu outro Até mesmo Porque o meu canal é independente Eu não colo com ninguém Vocês podem ver Nos últimos Nos novecentos Mais de novecentos vídeos Que a gente tem no canal Um ou outro Atleta Ou vlogger Eu colei Em feira Porque aí Você está ali na feira Sem conta Mas de ir Para a academia Ir para a casa Isso não Não tem aqui Entendeu? Até por isso Eu tenho essa liberdade Não sei se vocês sabem Como é que funciona A questão Das casas Vou abrir um jogo Para vocês Porque pouca gente fala isso Conversei inclusive Com os parceiros lá Em Floripo Sobre isso Quando eu neguei O convite De ir para uma casa Não vou falar o nome Aqui Porque não interessa Entraram em contato Comigo Via direct Do Insta E questionaram Alô Marombada Nós estamos interessados E tal Fazer uma parceria E tal Você participar Do nosso projeto Em uma casa Pô Show de bola Legal Como é que funciona Vocês vão pagar Estadia Vão pagar Avião Não A situação é o seguinte Avião Transporte É por sua conta Alimentação É por sua conta Aqui na casa Temos alguns patrocínios Pode ser que tenha comida Num dia Pode ser que não tenha No outro Então fica alimentação Por sua conta Conteúdo Tem que ser criado No Instagram Todos os dias Na questão dos stories Dentro da casa Fazendo propaganda Da casa E Dos patrocinadores Da casa Tá No Youtube Vai ser um vídeo No mínimo Por semana Onde você pode Criar o seu conteúdo A vontade Utilizar toda a instalação Da casa Usar a internet Da casa Ah É Gravar o Youtube Do jeito que você quiser Mas Mostrando A casa Vai ser bom pra você E vai ser bom pra nós É Pra questão de E eu questionei Na cara dura Mandei Mais uma coisa Vocês estão pagando Quanto? Quanto que vocês vão pagar Nesta parceria Para que eu Vá pra sua casa? Nada Você não vai receber nada É a questão de você Ter aí Um maior engajamento No seu canal Em decorrência Da casa E você vai E você vai Obviamente Trazer Um conteúdo Não só pra casa Mas como Para os patrocinadores Quando eu estive em Floripa Com os meus patrocinadores E eu levantei E eu levantei essa questão Eu fui muito claro Falei assim Olha Eu neguei Não é questão de pensar Não Eu neguei Primeiro Ninguém vai me dizer O que eu vou fazer O que eu vou gravar Com quem eu vou gravar Né? Lá Na casa A casa provavelmente Vai fazer isso É Outra coisa Eu já batalhei muito Já suei Vocês sabem Suei Para chegar onde eu cheguei Para simplesmente Trocar o meu trabalho Apenas por Visualização De local De fulano De meu trabalho Não, parceiro Não Tem que ter Né? O contrato Se vocês estão me contratando Para ir até aí Vocês vão se beneficiar A marca dos patrocinadores Vocês vão se beneficiar Tá? E aí eu volto Lá na discussão inicial Sobre os contratos O porquê Dos contratos De atletas engavetados É por causa Desse tipo de proposta De casa Porque As grandes marcas Que realmente Estão interessadas Em divulgar O seu canal O seu material Os seus produtos Sabem que Essas casas Atraem ECT CT Casa Enfim Atraem os atletas Que são amigos E falam o seguinte Vamos gravar aqui Mostra o CT Mostra a marca É o que eu estou dizendo Se é amigo realmente Se é parceiro legal Desliga as câmeras Parceiro Eu vou até aí Eu vou até a casa E desliga as câmeras Mas não é interessante Não é interessante Por causa das visualizações E aí começa a guerra De patrocínio Entendeu? Por isso que as marcas Grandes Realizam esse tipo de contrato Para impedir Que os concorrentes Se utilizando Dessa ideia De amigos De conhecidos Falem Venham para cá Vamos treinar Vamos gravar No meu canal No meu patrocinador E fazer conteúdo Na verdade Você está fazendo propaganda Para o concorrente Aí a marca Não é boba Vai lá e Pau E outra coisa Esse negócio de amizade No mundo maromba É bem complicado Vocês já viram aí Diversos vídeos aí De treta E tudo mais Que na hora que o bicho pega O pessoal na verdade Pula fora Não ajuda em nada Quem está envolvido na treta Só fica fazendo vídeo Para pegar o hype Ah, aconteceu isso Ah, eu não sou amigo não Eu sou um parceiro De De marca Eu sou um colega de trabalho E no dia seguinte Está na casa do cara Lá fazendo conteúdo Sempre que a visualização cai Vai para casa De fulano De beltrano Ou no CT De fulano De beltrano Que sabe que vai subir Vai rypar Beleza? Então abre o olho Marombado Cuidado Com relação a algumas Colocações que o pessoal joga aí Na internet Essa é a minha humilde opinião Mas eu quero saber de vocês Vocês concordam com isso? Ou não? Eu estou errado A questão de contrato Ficar Marcando Fulano não pode Sair com beltrano Não pode Treinar com fulano Não está Está certo Está errado Eu quero saber O que vocês postam aqui embaixo É um vídeo que foge um pouco Das características do canal Mas é porque me questionaram Então eu venho aqui E falo para vocês Essa é a minha humilde opinião Mas eu quero saber O que vocês Beleza? Saúde Ah, vocês estão de brincadeira Não tem água aqui Estamos juntos Aquele abraço Ah, vocês estão de brincadeira Ah, vocês estão de brincadeira